Então meus amores, eu quero dividir com vocês aqui uma coisinha que me deixou muito chateado Tanto pessoalmente, tanto online Todo mundo sabe que recentemente eu comprei esses dois livros aqui Esse aqui, Wicked, e esse aqui, Vermelho, Branco e Sangue Azul E vocês devem estar se pensando, e o que tem esses livros, o que te deixou chateado? O que me deixou chateado, gente, foi a recepção de algumas pessoas em relação a isso Sabe? Tipo, todo mundo sabe que eu estava bastante ansioso para comprar esse livro aqui, o Wicked Por conta do musical, por conta do filme também que a Ariana vai fazer Eu quero me aprofundar na história de Wicked Todo mundo sabe também que eu amei o filme Vermelho, Branco e Sangue Azul Que eu queria comprar o livro E eu fiquei muito chateado porque algumas pessoas pessoalmente E algumas pessoas online não vieram me parabenizar pela minha compra Não que alguém deve me parabenizar Mas tipo, eu acho um absurdo, sabe gente? Você perguntar o preço, ficar mais preocupado com o preço Aí quanto é que custou? Em vez de parabenizar aquela pessoa Tudo bem que eu acho que eu falo isso aqui Algumas pessoas podem achar uma besteira eu me chatear com isso Mas eu acho um absurdo as pessoas ficarem muito mais preocupadas Com o preço de algo que elas sabem que eu comprei na Shopee Que eu deixo claro que eu comprei na Shopee Até mesmo nos vídeos eu falo que eu comprei na Shopee Até mesmo nos meus posts do Instagram eu marco a Shopee Ou seja, só realmente não presta atenção Quem nunca é Porque eu deixo claro que eu comprei ali, sabe? Então me deixa muito chateado ver que as pessoas estão mais preocupadas Com o preço de algo Do que de fato se aquilo me deixou feliz Porque tipo, a única pessoa que veio me parabenizar pelo meu livro Foi o Eduardo E eu não tenho certeza Então eu não vou nem confirmar aqui Mas eu acho que teve uma segunda pessoa Que foi o Vini Mas eu não sei se ele me... Porque eu vi que ele comentou alguma coisa Lá nas minhas publicações Eu não vi ainda, tipo assim Mas tipo, quando eu tava mexendo no Instagram Apareceu Vini comentou na sua publicação Aí provavelmente ele deve ter me parabenizado Eu acho Não tenho certeza Por isso que eu nem confirmei aqui Mas tipo, eu acho que isso é um absurdo As pessoas ficam muito mais preocupadas Com o preço de algo Do que de fato se aquilo te deixou feliz Como... Quando eu vejo que alguém comprou alguma coisa Porque eu sou uma pessoa muito... Eu torço muito pela vitória das pessoas, né? Se algo faz bem pra aquela pessoa Eu torço muito Então tipo, quando eu vejo que alguém conquistou alguma coisa Eu sempre vou lá Parabenizar Puxo o assunto Pergunto Esse livro Isso aí é sobre o que Nossa, que roupa legal Brá, brá, brá O preço é uma das últimas coisas Que eu vou me preocupar em perguntar pra pessoa Porque além de ser uma pergunta totalmente pessoal É uma pergunta até um pouco, gente, né? Boba Tipo, cara Se você sabe que eu comprei isso aqui na Shopee E você sabe o nome do livro Por que você não joga na porra da Shopee? Pra ver quanto é que custa Ah, mas possa ser que você pegou de uma loja tal Por que você não pergunta Ô, fã Qual foi a loja mesmo que você comprou? Aí você vai direto na loja E pergunta pra saber o preço É muito mais honesto e educado Do que você perguntar o preço pra pessoa Porque, tipo, falando isso aqui Algumas pessoas vão pensar que é uma besteira Mas é porque essas pessoas não estão entendendo O que eu tô tentando falar Eu não sei se vai ter alguém aí que vai estar entendendo Mas, tipo, pra quem não tá entendendo Por que eu me chateei Eu vou tentar explicar Porque eu acho um absurdo as pessoas Em vez de me parabenizar por algo Não que todo mundo deva me parabenizar Mas, tipo, se a pessoa resolveu Me mandar uma mensagem sobre aquilo que eu comprei O certo seria a pessoa me parabenizar Não ficar me perguntando o preço Sabe? Porque passa a impressão Como se a pessoa não tivesse Preocupada com a sua felicidade Sabe? Recentemente também Eu recebi meu primeiro pagamento do YouTube Várias pessoas vieram entrar em contato comigo Me perguntar quanto foi que eu tinha recebido Não é da sua conta Não é Eu coloquei naquele vídeo lá O preço de quanto eu tinha recebido Porque foi meu primeiro pagamento Mas no meu segundo Terceiro Quarto Quinto Eu não vou contar e não vai ter vídeo No primeiro pagamento Tá lá o preço Vai lá no vídeo e vê Eu coloquei lá Não foi pra expor não, Vaxon Foi simplesmente Porque foi meu primeiro pagamento Foi o meu primeiro pagamento Eu mostrei passo a passo De como você pode fazer isso Também pra quem no futuro aí monetizar Poder saber E eu nem sabia como é que fazia também Entendeu? Então as pessoas ficam muito mais preocupadas Com o dinheiro De quanto foi que você gastou De quanto é que você recebeu Do que de fato Se aquilo tá te fazendo feliz E eu acho isso um absurdo Isso é um absurdo Sabe, gente? É algo sim que eu devo ficar chateado Então você aí Não me pergunte Quando eu comprar as coisas Não fique me perguntando o preço Me parabenize Fique feliz por mim É que o que você quer saber Eu não sei porque as pessoas Têm a tara de querer saber Quanto é que custa as coisas As pessoas Olha A impressão que eu tenho É como se a pessoa Não tivesse A empatia De conseguir ficar feliz Por você Gente, eu não sou uma pessoa Que aproveito dos outros Tudo que eu ganho Tudo que eu conquisto É por mérito Então o mínimo Que as pessoas deveriam ficar É felizes E se me mandar alguma coisa Como eu falei Ninguém é obrigado A me mandar nada, Eduardo Mas se me mandar alguma coisa É me parabenizando Se você é uma pessoa Ou invejosa Recalcada Ou você não tem a humildade De reconhecer a vitória do outro Quando vê que eu tô postando alguma coisa Eu prefiro que Gente, eu prefiro mil vezes Que alguém me ignore E não fale nada Que não comente nada Do que a pessoa Simplesmente ser indelicada Porque Por mais que eu tô achando Que isso aqui Muitas pessoas vão achar Uma besteira Não é uma besteira Porque É um comportamento Que eu já percebo Das pessoas Há um certo tempo São muito mais preocupadas Com o preço De alguma merda Que eu compro Do que de fato Se aquilo está me deixando feliz Seria tão bom Se a gente abrisse Os nossos directs Abrisse os nossos comentários A gente mostrasse algo Pra pessoa Na vida real E as pessoas ficassem Preocupadas Sabe como você Por exemplo Vamos dizer que o Watson Compre esse livro aqui Aí o Watson Ó o livro que eu comprei Nossa cara Que legal Você começou a ler O livro fala sobre o que Me conta aí Etc e tal Tipo Se a pessoa Se a pessoa fizesse isso E depois a pessoa Perguntasse o preço Tudo bem Mas as pessoas Estão muito mais preocupadas De fazer isso Ó o Watson Ó o livro que eu comprei Esse livro foi quanto? Quanto foi que você gastou? Quanto foi que você comprou? Ah Você pagou foi no Pix? Foi? Tipo Tipo Você recebe uma encomenda Mostra pra pessoa Aqui ó O livro que eu Esse livro foi quanto? Tipo A primeira preocupação da pessoa Não é Nossa Que legal Esse livro aqui Você vai ler? Qual é a história desse livro? Vai te fazer feliz? Entendeu? As pessoas estão muito mais preocupadas Com o dinheiro Do que com a sua felicidade Ou então Se aquilo está te fazendo bem Se aquilo Você comprou Porque de fato Você queria comprar Mas as pessoas Não estão preocupadas com isso As pessoas estão simplesmente Preocupadas Com a porra do preço Quanto foi que você comprou? Quanto foi? Não interessa É uma questão totalmente pessoal Se eu quiser falar Quanto é que custou esse livro Eu falo, Watson Se eu quiser falar Quanto é que custou esse livro Eu falo Se eu não quiser falar Problema Tá afim, meu querido De descobrir quanto é Baixa a porra da Shopping Pesquisa lá Talvez você encontre lá o preço Ou vários preços Ou mais ou menos Tenha uma ideia de quanto é Que talvez seja Ainda tem frete ainda, né? Tem essa questão Ainda que ainda sai com o frete Mas enfim, gente É um absurdo As pessoas estarem Muito mais preocupadas com isso Do que de fato Se eu estou feliz ou não com aquilo